Meio de funil, que agora é a nossa segunda etapa aqui do nosso conceito funil de vendas. O meio de funil, você já criou o interesse na solução. Então, você já falou sobre noções básicas de produtividade ou falou sobre os 10 erros que todos os noivos cometem ao se casarem. Então, você começou a gerar esse interesse em uma solução. A pessoa sabe que existe um problema e encontrou em você uma autoridade que fala para ela que você tem alguma coisa que pode ajudar ela a desenvolver mais, a se entregar mais para o seu conteúdo. Então, é um momento em que você já esquentou a sua base, já esquentou a sua audiência, já começou a aparecer para as pessoas, está tendo seus 100, 200, mil, 10 mil visualizações. E as pessoas estão começando a curtir, comentar e chamar você no direct. Então, você já está começando a ter essas pessoas, fazer essas pessoas andarem no seu funil. Então, lembra quando eu falei de construir um castelo, ter bases sólidas? Nesse momento ali, a sua base foi construída no topo de funil, você já está produzindo conteúdo, já criou suas primeiras riscas, já está gerando lead, está fazendo com que a pessoa lembre de você nos seus anúncios. Então, no topo de funil, você vai ter essa liberdade para poder construir essa base. No meio de funil é onde você vai, digamos que, levantando as paredes. Então, a pessoa já sabe que aquele problema existe, já sabe que você tem uma possível solução para aquilo. Então, é um momento em que os leads estão mais preparados que os leads da etapa anterior, mas, ainda assim, a pessoa ainda está procurando resolver a necessidade que tem. Quando você aprende um conceito novo, você entra no Google e pesquisa o conceito e vai abrindo aba. Eu, pelo menos, sou assim, né? Abro umas 10 abas para olhar uns conteúdos, o que as pessoas estão falando, vou buscar referência. Putz, eu começo a consumir muito conteúdo. Então, às vezes, você não consome o conteúdo só de uma pessoa, né? Você vai olhar para aquele conteúdo e depois você vai ver uma opinião diferente, vai ser uma outra opinião. Então, está vendo que a importância de produzir bons conteúdos e conteúdos de forma consistente pode ser um diferencial? Porque se você está com essa base sólida de construção de conteúdo, gerando conteúdo a todo momento, e a pessoa acabou de aprender sobre produtividade e entra no seu Instagram e vê que você tem stories falando sobre isso, que você tem destaques falando sobre isso, que você tem posts falando sobre isso, ela vai ficar, ela vai continuar olhando para o seu conteúdo. Então, nesse momento do meio de funil, é um momento em que muita gente perde usuários, porque você gerou esse interesse, mas você não continuou a carregar os seus leads, a abraçar eles e ir com eles até o ponto final, que é a venda. Então, a pessoa, nesse momento, está procurando muita coisa da necessidade que ela tem, mas ela não sabe como fazer isso, né? Como que eu vou, o que, quem que eu compro, de quem que eu compro, será que eu compro, o que eu compro. Então, esse é o momento em que você vai construir e-books mais completos. Lembra lá no começo, agora há pouco, que eu falei de noções básicas de produtividade? Aqui você vai falar sobre, aqui você vai falar sobre um conteúdo muito mais denso de produtividade. Então, você vai se aprofundar no conceito de produtividade, vai trabalhar esse conceito de forma profunda, com técnicas. Fazer um e-book, o melhor e-book que você já fez na sua vida, você vai escrever nesse momento. Então, aqui no meio de funil, é onde está, por exemplo, o e-book que a gente deixou aí para vocês baixarem, na descrição, ele é um e-book em que depende também do público, tá? Da perspectiva do público, do problema e da dor. Mas ele é um e-book que, para muitos usuários, ele é meio de funil. Então, um usuário já conheceu a Heroes Park de algum anúncio nosso, de algum artigo no nosso blog, e agora viu que a gente tem um material ali mais completo sobre os funil de vendas, que vai puxar para um vídeo, que vai fazer com que a pessoa conheça mais e mais e mais sobre o conceito de funil de vendas que a Heroes Park apresenta. E isso é o meio de funil, né? Você continuar atendendo a necessidade do seu usuário. Lembra que eu falei que o usuário, ele começa a procurar muito e buscar muita coisa de assunto para isso? Se você é a pessoa que fala sobre isso de uma forma bem densa, de uma forma que gera resultado, é aí que você vai se diferenciar, tá? Então, e-book mais completo, live semanal mais aprofundada. Então, se você está fazendo live e você está fazendo uma live para topo de funil, sei lá, que é uma live rápida no Instagram, por exemplo. Uma live rápida no Instagram, às vezes, ele só serve para você... Só não, mas ele serve para você conseguir entregar seu conteúdo, mostrar de formas básicas ou de maneiras gerais sobre os conteúdos e meio de funil quando você aprofunda um pouco mais nessas lives, tá? Lançamentos também são muito utilizados para você trabalhar esse interesse, esse desejo de compra. Mas lançamentos, que eu digo, é quando você faz lançamentos com lives, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que funciona lançamentos assim com lives aqui dentro da Heroes Park, tá bom? Então, aqui você vai ver um funil de lançamento, né? Fazer um lançamento, por exemplo. O funil de lançamento, você pode trabalhar ali topo, meio, fundo de funil? Pode. Vai depender do que você vai entregar, do conteúdo que você vai entregar, da pessoa que está visualizando. Então, por isso é importante você entender seu público, entender a sua estrutura de conteúdo, tá? Novamente, para falar sobre coisas mais profundas do nosso tema aqui de funil, tem o link aí que o time deixou nos comentários para você baixar o e-book de funil de vendas. Lá você vai conseguir entender essa parte de depende que eu estou falando, tá? Principalmente essa parte depende do seu público, depende do... Então, você vai entender lá. Mas para a nossa exemplificação aqui, eu vou usar o funil de lançamento. O funil de lançamento, ele é um pouco maior, né? Então, você consegue observar que ele tem mais etapas. Não necessariamente você precisa trabalhar com todas as etapas do funil, tá? É até uma dica aqui para você. Você não precisa utilizar essas páginas se você não quiser. Se você não quiser trabalhar com o vídeo de vendas, porque às vezes você só quer construir um lançamento e gerar essa transformação no usuário sem fazer uma oferta, não é bem recomendado, né? Eu sempre recomendo que ao final você gere uma oferta, mas se você quiser chegar até aqui, você pode construir o seu funil até aqui só. Então, o funil aqui de lançamento, ele funciona da mesma forma. Então, ele tem os e-mails pré-programados aqui. A minha dica, se você for usar esse funil, é revisar os e-mails, se fizer sentido para o que você está oferecendo, né? E ajustar o momento do disparo. Está vendo que ele está com o momento do disparo, envio imediato? Então, se você não quer que o seu usuário receba todos esses e-mails de maneira imediata, você ajusta aqui o time, tá? E esse aqui vai depender um pouco de quando vai acontecer o seu lançamento ou de quando que você vai fazer essa semana, essa sequência de lives aqui. Então, por exemplo, se eu for fazer minha live na semana que vem, começar, eu posso colocar aqui para começar a disparar os primeiros e-mails na próxima semana. Ou, se eu quiser, após um dia, depois que a pessoa se cadastrou no meu lançamento, né? Então, eu consigo ajustar. Então, eu lembro que, lembrando vocês que ajustem aqui, os que fizer sentido para o seu negócio, que você não quiser utilizar, você pode descartar também. Vai um pouco de conhecimento, assim, que você tenha também de copy, de estratégia de e-mail, tá bom? Mas os nossos esqueletos, eles são bem organizados para você trabalhar bem aqui o seu lançamento. Aqui, então, você já começou a construir esse funil de lançamento aqui. Ele é todo automático, tá? Você vai configurar quando que vai acontecer as lives. E aqui, a liberação, ele vai liberando eles aqui da seguinte maneira, né? Então, você tem a live do primeiro dia. Você vai fazer a sua live. Tem a live do segundo dia. Aí, tem a live do terceiro dia. Então, você consegue programar isso aqui. Então, isso aqui vai ser liberado só no dia 22 de junho. Aqui, eu deixei aberto, mas você pode tirar. Então, aqui vai ser liberado só no dia 22. E aqui, só vai ser liberado no dia 23, por exemplo. E aqui, vai ser liberado no dia 24. Então, eu consigo fazer isso aqui. Porque, de quando você estiver no terceiro dia de live, você vai chegar para o usuário aqui e vai falar, pô, se você perdeu as outras lives, você consegue assistir a gravação ali. Você coloca o link da gravação também, tá? A gente tem um webinar falando desse funil de lançamento. Então, depois, pode até anotar aí, tá? A gente tem um webinar sobre funil de lançamento. Depois, você pode dar uma procurada na playlist. Eu acho que é o primeiro vídeo das nossas webinars semanais. Eu explico lá sobre cada uma dessas etapas, como configurar certinho, a parte mais técnica disso aqui. Então, se você estiver com vontade de editar esse funil, você consegue ir lá naquele vídeo e trabalhar com ele, beleza? 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 Beleza?